Diogo Barbosa está dando o que falar na mídia, isso porque ontem seu time, o Grêmio, jogou no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. E o Grêmio vencia por 3x2 e mantinha a posse de bola por mais tempo antes de levar o empate do Bragantino. Mas por uma certa dose de desatenção, Diogo Barbosa não viu a aproximação de um rival e perdeu a posse de bola, dando assim início ao gol de empate do atacante Thiago Borbas. Um vídeo de outro ângulo, por detrás do gol, mostra o momento da perda de bola de Diogo e a irritação do zagueiro Bruno Vini, que chega a abrir os braços e bater nas pernas de tanta insatisfação. Mas e aí, me diz, o que você achou desse momento? Foi realmente uma desatenção ou só um lance normal de jogo?